O meu nascimento Fica ferido o meu coração Tem dia que eu penso a minha situação Eu penso nos parentes, penso nos irmãos Meus desgostos é tanto, não sei quantos são Até meus parentes não tem dó da gente O desprezo me dão O meu amorzinho é minha adoração Me queria tanto como devoção Já chorou por mim, já curtiu paixão Naquele olho brilhante Caíram bastante lágrimas no chão Tem o meu benzinho da minha estimação Quanto beijo eu dei naquela feição Aquela boquinha recebeu perdão Falou com franqueza Como tem tristeza uma separação Meu bem foi ingrata, me fez confusão Usou falsidade e tanta ingratidão Já me fez vingança pro meu coração No meu peito Existe uma paixão tão triste Sem consolação Música 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 Amém.